Música Minhas bonitas e meus bonitos Olha eu aqui de novo com vocês E mais um vídeo novo aqui no nosso canal Sabe aquele arroz que sobrou de ontem? Hoje eu vou te ensinar a fazer um arroz fiamontese Você vai incrementar o seu arroz e vai ficar delicioso E pra você que está chegando agora Já entra dando aquele joinha Se não for inscrito, se inscreva Ative o sininho pra receber todas as minhas notificações E você que já é de casa Aquele joinha Uma panela já aquecida Nós vamos adicionar duas colheres de sopa de manteiga Bem a cebola picada 50 gramas de bacon picado em cubos Vamos dar uma fritadinha nele Música Eu tenho aqui três xícaras de arroz já cozido Música Uma xícara de leite Agora vamos acrescentar uma xícara de parmesão ralado Salsinha e cebolinha a gosto 100 gramas de champignon E pra finalizar, pimenta do reino a gosto E o nosso arroz já está pronto Música Vamos provar Música Delicioso Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo E até a próxima Música Música